aí salve salve família bom dia bom dia bom dia então pega o diazão primeiramente aí pra amassar aí vou refazer esse trampinho esse trampo aí faz deve fazer uns dois três anos já que eu fiz ele tá ligado e por algum motivo alguma alma passou por cima já vou chegar ali pertinho ali vou pegar os bagulho eu cheguei já faz um tempinho agora é meio dia solzão tá dando na telha mas é isso aí não tem o que fazer protetorzinho solar sempre golaço aí respeita para quem tem fala sério então seguinte vou refazer essa peça vou estourar eu tinha essas lata que vai ficando o restinho dentro tá ligado tinha força lá na baia lá o que eu fiz arrastei para nós dar uma brincada aqui tá ligado eu quero ver o que eu vou fazer quando eu vou dar uma brincada no fete botar as cor por dentro e e vai ser isso daí então vamos que vamos aí larguei um jump street no fone agora os guris vai não por nada não tá tendo dom o jumpzinho vai estralar mano vou fazer não sei já vou fazer e aí 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 bom então vamos começar a brincadeira será que alguma coisa aqui tem tinta e aí 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 eu vou na minha cara e aí 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 Vamos ver se isso daqui tem alguma coisa Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Então eu estourei todas as latas já que tinha Já sei que ia precisar de um saco a mais Para levar elas Mas quando vier um só vai dar Tem que ver se eu vou conseguir amarrar ele É o que é em casa Então eu vou fazer um saco a mais Não sei se vocês viram Mas eu comecei a fazer A sombra mais 3D agora Antes eu fazia ela 2D Só a sombra mesmo, tá ligado? Agora já tô botando mais caixa nos trampos Aí Já dá pra ver bem certinho já a cena Vai dar no meio Cada dia tu toca uma grava diferente Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada O que é isso? 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 O que é isso?